Respeita o homem do sorriso Bota pra balançar os paredões, bebê Dizem que minha vida é um filme Que cena é sensação sublime Olha que levantando a turma desse corpo Joga esse popô, meu pai, a pressão já baixou Sinto o encoste, eu sinto o calor Eu já virei toda cicatriz Fica tranquila que eu resolvo o x Você me pergunta por que eu não quis Eu te pergunto se todo esse tempo você tava sendo feliz E olha bem pro seu nariz Deixa a vida alheia Quem conspira morre pela boca Não mais se confunde com o canto da sereia Dizem que minha vida é um filme Que cena é sensação sublime Eu disse desce, 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 desce Quando eu mandar tudo me enlouquece Baixo daqui, baixo daquilo que o teu rodinho não esquece Desce, 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 desce Quando eu mandar tudo me enlouquece Eu disse desce, 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 desce E aí Eu disse, desce, 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 desce